Receba agora a palavra de Deus Graças a Deus, mais uma vez nós nos reunimos aqui na presença de Deus E hoje é um dia muito especial, nós já fizemos aí, tivemos um louvorzão com o Joey Vasconcelos E abrindo o culto hoje, né? Que benção, que Deus abençoe aí Ele e nossa equipe aqui de louvor, mas eu tenho uma palavra hoje para dar para você Que eu tenha certeza que se você ficar com o coração aberto Você, quem está em casa, quem está no Youtube, quem está no Periscopo Quem está na nossa TV, no canal das igrejas Vai poder subir um degrauzinho na fé hoje E olha irmãos, a nossa vida, nós temos que aprender O meu irmão, o pastor Luiz Galhado, me ensinou isso Você tem que aprender a subir os degraus na fé Pastor, tem uma coisa que me incomoda, mas me incomoda muito O dia que você subir um degrauzinho na fé, aquilo não te incomoda mais É uma coisa incrível Aí depois você sobe outro degrau, aquilo também não te incomoda mais Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que buscar as coisas que são do alto Quer dizer, quando você busca o que é do alto, você vai subindo O degrauzinho, por exemplo, você tem um problema às vezes com a pessoa Aquela pessoa continua a mesma Mas você subiu o degrau, você mudou Então ali você já tem uma diferença muito grande Eu comecei a dar um entendimento aqui Em Marcos capítulo 9 É só uma introdução Marcos 9, viu pessoal Que hoje nós vamos adentrar aí num assunto muito importante Que vai ajudar muita gente E quando se aproximou dos discípulos Viu ao redor deles grande multidão E alguns escribas que disputavam com eles E logo toda a multidão vendo, ficou espantada E correndo para ele, o saudaram E perguntou aos escribas Que é que discutir com eles E um da multidão respondendo disse Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo E onde quer que o apanha desse pedaço Ele espuma e range os dentes, vai se secando E o disse aos teus discípulos que o expulsasse não puderam E ele respondendo disse Ó geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me E trouxeram E quando ele o viu Logo o espírito agitou com violência E caindo endemoniado por terra Revolvia se esfumando E perguntou ao pai dele Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse Desde a infância E muitas vezes tem lançado no fogo e na água Para o destruir Mas se tu podes fazer alguma coisa Tem compaixão de nós e ajuda-nos E Jesus disse Se tu podes crer Tudo é possível o que crer E logo o pai do menino Clamando com lágrimas Disse Eu creio Senhor Ajuda a minha incredulidade E Jesus vendo que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Sai dele E não entre mais nele E ele clamando e agitando com violência Saiu e ficou o menino como morto De tal maneira que muitos diziam Que estava morto Mas Jesus tomando pela mão O ergueu E ele se levantou Irmãos O Senhor Jesus fez uma pergunta Para aquele pai Ele disse Desde quando há esse problema? Aí o pai falou Desde a infância Irmãos Existem pessoas Que ainda não perceberam Mas elas têm problemas Desde a infância É desde a infância Quer dizer A pessoa Ela Não é um problema Que vem de agora Às vezes Você fala De um assunto Na igreja Por exemplo Perdão Tem gente Pessoal Mas que tem uma dificuldade Para perdoar Porque não é brincadeira E se você encontrar Eu estava até falando Com uma pessoa Da minha família Esses dias E ela estava dizendo Puxa vida Às vezes o meu pai Pegava a gente E dava uns puxões De orelha E pegava ali Que fazia alguma coisa E dava uns puxões De orelha E ela falou E ela falou assim Para mim Falou assim Olha o meu pai Fazia isso Aí quando chegava A noite Eu já estava Jantando com ele Na mesa Ela falou Mas tinha Uma irmã minha Que às vezes Demorava meses Para voltar A conversar Com meu pai Mas então Irmãos Não é Esse problema Do perdão Dessa irmã Da minha família Não falo da sua Falo da minha Da sua família Eu não posso falar Da minha Eu falo Esse problema É da infância Não é de agora Se você pegar Era um irmão Que não olhava Para a cara Do outro irmão Ficava a mesa Sem olhar Semanas Sem olhar E para a mãe Achava que a mãe Gostava mais de um Do que de outro Quer dizer E arrumava ali Uma confusão Eu falei do perdão Posso falar de oferta Irmãos Tem gente Que não é de agora Que a pessoa Não quer abrir o bolso A pessoa tem Uma avareza Pessoal Parece que até Quando ela nasceu No berçário Ela já tinha Receio que alguém Pegasse a mamadeira Dela É com ela É uma avareza Que está dentro dela Ia na escola Chegava na hora De comer o lanche Mirabel Se escondia Para comer sozinho Quer dizer Porque A pessoa fala Mas dá lá Uma bolachinha Para alguém A pessoa fala Não vou comer sozinho Estou com fome Mas dá um pedacinho Para ele Quer dizer Então é uma avareza Que já vem Você acha que a pessoa Vai chegar na igreja E vai dar diesel Vai dar oferta Se ela não for liberta Dessa avareza Essa avareza Vai levá-la Para o inferno Ela não vai dar Não adianta Ela vai olhar E falar assim Que nada Eu trabalho Agora eu vou pegar 10% Do que eu trabalho Mas não é uma coisa De agora Essa avareza Já vem de tempos Já É uma pessoa Que morre de medo De ficar sem comida Morre de medo De ficar sem um teto Para morar Morre Quer dizer A pessoa Ela acorda com medo E dorme com medo Quer dizer É uma avareza Que ela tem dentro dela Mas isso ocorre Desde a infância Não é de agora Por isso que Jesus Olhou para a gente E nos trouxe Para nos libertar Para nos fazer Diferentes Quer dizer Então Se eu venho para a igreja E eu continuo A mesma pessoa Tem gente Que é briguento Que é briguenta Não respeita A autoridade Ah não O negócio é o seguinte Placa não salva ninguém O meu pastor É Jesus Cristo Você vai pegar Uma pessoa dessa Ela já saia Sem avisar o pai Sem avisar a mãe Ela já ia para a escola Brigava com a professora Professor Dava trabalho Nunca respeitou A autoridade Sempre foi uma pessoa Que teve dificuldades Para respeitar a autoridade Então ela faz O que ela quer Ela cisma De ir para outra igreja Ela vai Depois ela cisma Para voltar para outra Ela volta Aí ela quer ir para outra Ela vai Depois ela fala Quer saber de uma coisa Eu não vou congregar mais Aí ela decide voltar Ela volta Nunca ela respeitou Uma autoridade Ela não reconhece Uma autoridade Ela não sabe nem O que é unção Mas isso já vem Desde a infância É uma pessoa É uma pessoa que tem dificuldades Quer dizer Às vezes tem gente Que viu Muitas coisas Aconteceram E elas não entenderam Que elas vieram Para a igreja Para mudar Para ser transformadas Por isso que Jesus disse Se não nascer de novo Porque para nascer de novo Tem que morrer E quantas pessoas Quando você fala em morrer Ela não quer Porque ela acha Que isso É um direito Que ela tem De ser do jeito Que ela é Da maneira Que ela é Quer dizer É uma coisa Que está na pessoa Aí você vê Quando ele perguntou Para o moço Desde a infância Quando ele perguntou Para o pai do moço Desde a infância Aí o pai Se abriu Falou Uma hora Joga ele no fogo Outra hora Joga ele na água O que o pai Estava querendo dizer Cada hora Ele está de um jeito Irmãos O que é isso Cada hora Ele está de um jeito Isso tem acontecido muito Cada hora Ele está de um jeito Cada hora Ele está de um jeito Do que eu estou falando Eu estou falando De uma bipolaridade Irmãos Tem gente Irmãos Que Conseguiu Não ser mais bipolar Ah pastor Que bom Que a pessoa Não é mais bipolar Pastor Não, mas não fica Contente não Que agora Ela é tripolar Ela consegue Ser três maneiras Diferentes Num dia só Num dia só Ela consegue Azedar Alegrar E depois azedar De novo Ou alegrar Azedar E depois alegrar De novo É tripolar Quer dizer Então isso pessoal É uma coisa Que a pessoa Não percebe Mas ela veio Para a igreja Para mudar Para ser transformada Para deixar O espírito de Deus Entrar nela Por exemplo Se você tem Uma luz Para poder entrar Suponhamos que essa luz Venha daqui de dentro Aí se você Fizer assim Por exemplo Essa luz Vai entrar um pouco Se você fizer assim Vai entrar mais um pouco Se você fizer assim Vai entrar mais um pouco Se você fizer assim Meu irmão Vai entrar essa luz Em você Quer dizer Então enquanto Não entrar por completo A pessoa fica Com aquele pouquinho De Jesus Fica com aquele pouquinho De Deus Irmão Nós vamos ver Que teve uma pessoa Que devido A sua bipolaridade Devido ser De um jeito Depois de outro Perdeu Quantas pessoas Você não pode confiar Porque você não sabe Como ela vai estar De repente É Natal Aí você fica Todo feliz Agora nós estamos Aqui para nós É dia 29 Não sei que dia Que você vai assistir Esse programa Aí de repente Você está com um grupo De amigos E fala assim Olha O que nós vamos fazer Dia 24 A pessoa fala É véspera de Natal Vamos fazer um negócio Legal Vamos O que você vai fazer Eu vou fazer o seguinte Eu trago isso O outro traz aquilo A outra traz aquilo Então vamos combinar O pessoal fala Se o arroz Não o arroz Pode deixar que eu faça O outro fala Não o peru Pode deixar que eu trago Aí conclusão Combinou Não combinou Mas combinou hoje Irmão Dia 24 de dezembro Está longe Irmão Precisa ver O que essa pessoa Vai falar No meio do caminho Ela vai falar Eu não vou fazer arroz Porcaria nenhuma Daqui a pouco No outro dia Ela vem e fala Mas fazer um arroz É gostoso Até que é bom Aí daqui a pouco Ela fala Quer saber de uma coisa Você quer comprar arroz Compra no mercado Porque eu não vou fazer arroz Mas você ficou De levar o arroz O problema deles Eles que se viram Eles que vão plantar arroz Eles que colhem arroz Daqui a pouco Elas falam assim Mas o arroz É bom É bom Irmão Ninguém sabe Até o dia do Natal A pessoa vai estar Eu pergunto para você Você acha que isso é de Deus? A pessoa não acordou ainda Ela não despertou Se fosse nos outros Ela diria que era demônio Mas como é nela Não é Como é nela É da personalidade dela É da pessoa dela Ela que é assim O jeito dela que é assim Você já imaginou? Você pega um jogador de futebol Famoso Tem uns famosos Hoje em dia O que que mantém eles no topo? É a regularidade É a regularidade Você já pensou? O cara falava assim Seis meses eu não vou jogar E seis meses eu vou jogar O time ia falar para ele Meu amigo Então esses seis meses Você vai jogar em outro time Que a gente não quer perder Irmãos A pessoa que é de um jeito Depois de outro Ela tem feito muitos times perder Você não sabe Se a pessoa vai estar boa Ou vai estar bêbada Você não sabe Se ela vai estar bem Ou vai estar drogada Você não sabe Se ela vai estar calma Ou vai estar nervosa Você não sabe Se ela vai dar flores Ou se ela vai jogar pedra Essas pessoas Têm feito um time perder Pessoal Têm feito Quer dizer Esse time tem perdido Por causa disso Você quer ver Primeiro Samuel Capítulo 18 Vamos entrar agora Num assunto Que é esse assunto Que eu queria falar com você Primeiro Samuel Capítulo 18 E sucedeu Que acabando ele De falar com Saul A alma de Jônatas Se ligou com a alma de Davi E Jônatas o amou Com a sua própria alma E Saul Naquele dia o tomou E não lhe permitiu Que tornasse Para a casa do seu pai Irmãos O que estava acontecendo aqui? Muitas pessoas até Agindo de má fé Falam desse amor Do Jônatas e do Davi Irmãos Em nenhum momento Você vê Davi Com algum resquício De homossexualismo Muito pelo contrário A Bíblia diz Que ele teve Várias mulheres E ele fala Um momento Na palavra Que o amor Que ele tinha Pelo Jônatas Era maior Era mais do que o amor Do que das mulheres Então Isso não significa Um amor Homossexual Não, não É um amor Do tipo de Deus É um amor Que você pode ter Por um irmão É um amor Que você pode ter Por uma irmã Quer dizer Então isso aconteceu Com o Jônatas E com o Davi Mas o Saul Não sabia entender Irmãos Quais são as pessoas Que estão sofrendo mais Dentro da igreja? São as pessoas Que não sabem Entender o amor Essas pessoas Vão sofrer Irmãos Elas vão sofrer Porque Elas olham E elas não entendem O que é o amor Mas por que Que elas não entendem? Porque tem gente Que confunde amor Com outras coisas Né? O amor verdadeiro É o amor Que vem de Deus É o amor Do tipo de Deus E você vê Que o Saul Não queria entender Irmãos Tem gente Que quer Gostar de alguém Irmão Tem gente Que parece Que precisa Gostar de alguém Tem gente Que parece Que precisa Gostar de alguém Viver com alguém Pra ver Que esse alguém Não presta Mas a pessoa Precisa Infelizmente Ela precisa Não adianta Você querer Interromper Esse ciclo Não adianta Quer dizer Porque se você Tentar interromper Esse ciclo Essa pessoa Vai se tornar o que? Uma pessoa frustrada Não adianta Quantas pessoas Hoje em dia Elas falam assim Poxa vida É Eu queria Ter sido músico Eu queria ter tocado Trombone E o meu pai Me deixou Tocar trombone E eu tenho a certeza Que se eu Tocasse trombone Eu seria Mais feliz Será Irmãos Aí você Pega um trombone E dá pra pessoa Então Irmão Ainda dá tempo A pessoa Você fala Você tem certeza Que você queria Ter tocado trombone Não Eu sei Se eu tivesse tocado Irmãos Cidadão Quer ser jogador Quantos falam Não Eu obedeci O meu chamado Mas eu queria mesmo Era ter sido jogador De futebol Se eu fosse jogador De futebol Essa hora Eu tava ganhando Milhares de dólares Milhões de dólares Se eu tivesse sido Jogador de futebol Eu teria conseguido Quantos o pastor Não falou Então vai Irmão Vai ser jogador De futebol Seja uma coluna Na obra de Deus Dá o testemunho Lá fora Prega pros jogadores Lá fora Prega pros atletas Lá fora Aí foi Tentou um time Tentou dois Tentou três Tentou cinco Tentou dez E agora tá frustrado Mas se não tivesse deixado Ia ficar a vida toda Dizendo Eu ia ser jogador De futebol O pastor Que não deixou Era pra eu ser Bem sucedido O pastor Interrompeu A minha carreira Irmãos Se ele não gosta De trabalhar Ele não ia gostar De treinar Ele não ia ser Um bom jogador Quem não gosta De trabalhar Não gosta de trabalhar Em lugar nenhum Pessoal Coloca isso No teu coração Pessoal falar Se eu fosse Quem não gosta De levantar cedo Pra vir pra igreja Não gosta de levantar cedo Pra treinar Não gosta de levantar cedo Pra pintar Não gosta de levantar cedo Pra jogar Não gosta de levantar cedo Pra aprender uma língua Não gosta de nada Não adianta Só que sempre vai usar Essa desculpa Não Porque Se eu tivesse Foi porque Me interromperam Porque se não tivesse Me interrompido Irmãos A palavra de Deus Diz Se Deus é por nós Quem será contra nós Sabe o que impede Você de ter um casamento feliz Você tem que resolver Com a sua mulher Com o seu marido Entre vocês Entre vocês O que impede Uma pessoa De ser feliz É ela aceitar As pessoas Do jeito que elas são Porque Ele quer isso Ela quer aquilo Irmão Tem gente Que às vezes Você tem que deixar Fala isso mesmo Irmão Aí depois A pessoa volta O filho pródigo Voltou chorando O filho pródigo Ele caiu em si Tem pessoas Que ainda vão cair em si Mas se você deixar Se você não deixar Como é que elas vão cair em si? Como é que vai acontecer Da pessoa cair em si Se você não deixar? Tem que deixar Ah irmão Você quer ser Ah porque se eu fosse ator Então vai ser ator Vai ser ator Irmão Aí vai estar com 102 anos Dizendo A Globo ainda não me chamou Eles não reconhecem O meu potencial Se eu tivesse Se eu tivesse Irmãos Tem gente Que você tem que deixar De ela ser O que ela quer ser Para poder ver Que essa não é Uma direção de Deus Tem gente Que tem até que casar Pessoal Por incrível que pareça Para chegar do lado E falar Meu Deus O que eu fiz É mais que isso O que você vai fazer? O pessoal vai ter que olhar Do lado Vai dizer Meu Deus O que eu fui fazer Meu Deus O meu coração Na hora Deus falou comigo Por que eu não ouvi O meu Deus Mas a pessoa quer Não é uma coisa De agora Quer dizer Você vê O amor do Jonas E do Davi Era um amor de Deus O Saul Não queria aceitar Irmãos Eu tenho um filho Que é casado Eu tenho um que é solteiro Uma que agora está estudando Nos Estados Unidos Eu tenho uma alma De quatro anos Já está com quatro Eu costumo falar Que é bebê ainda O de vinte e cento Já casou Ele casou com a Tabata Minha nora Deus seja louvado Foi a mulher Que ele escolheu Para a vida dele E acabou Ela foi Ela foi a mulher Que ele escolheu E ele foi o homem Que ela escolheu Acabou Não se fala mais nisso E acabou Foi a mulher Que ele escolheu Foi o homem Que ela escolheu Agora tem filho Que escolhe A mãe fica se metendo O filho escolhe Não Mas ela não sabe Passar uma camisa Deixa andar Com a camisa Marrotada Vai pagar mico Deixa Deixa Não Mas ele não trabalha Deixa Ela levantar Depois das oito Da manhã Até dez da noite Trabalhar Para sustentar ele Deixa Tem que deixar Porque senão Vai dizer que não foi feliz Por causa sua Por causa minha Irmão Tem gente culpando a igreja Se eu não fosse evangélico Evangélico não pode fazer nada Evangélico não pode fazer nada Então vai fazer Vai fazer Se Jesus voltar antes Vai para o inferno Vai fazer Vai fazer o que? O que você vai fazer? Tem gente que diz assim Ah Eu preciso conhecer o mundo Como que eu vou saber Se o mundo não é ruim? Irmãos Eu não preciso conhecer a morte Pular de um prédio Eu não preciso Tem coisa que eu não preciso conhecer Tem coisa que eu não preciso Tem coisas que não há necessidade Eu sei que é ruim Pelas experiências Pelas estatísticas Pelas coisas que eu vejo Pelas coisas que eu assisto Pelas coisas que eu presencio Foi provado que isso não presta O que eu vou querer o que não presta? Mas tem gente que insiste Tem gente que parece Que tem que ter um ciclo Para comer bolota de porco O que você vai fazer? Né? O que você vai fazer? Ah, eu vou sair da igreja Tá bom, irmão Já preparou Aquele potinho de cachorro? Mas por quê? Porque vai comer bolota de porco Vai comer Porque o filho pródigo Comeu o quê? Uma pessoa Que vira as costas Para Deus O que você quer? O que você acha Que tem para ela Uma pessoa que vira as costas Para Deus? O que você acha Que vai ter para essa pessoa? Você tem que falar isso para ela Quer dizer Deus mostra para a pessoa Uma obra do calvário Jesus sofrendo naquela cruz por ela Ela despreza O que você acha Que vai ter para ela? Né? Agora O Saul Ele tinha esse problema Ele não aceitava Mas você vai entender O que que mexeu com o Saul Hoje você vai entender Isso Às vezes você entendendo isso Você vai entender O que que mexe com certas pessoas Né? Vamos lá Ó E Jônatas e Davi Fizeram aliança Porque Jônatas o amava Com a sua própria alma E Jônatas se despojou Da capa que trazia sobre si E deu a Davi Como também as suas vestes Até a sua espada O seu arco E o seu cinto Você vê Ó O Jônatas Ele tinha um coração Para poder doar Né? Você vê Olhou lá Deu o arco Tem gente que fala assim Ah eu vou dar a veste Depois que rasgar Se a espada não tiver afiada Eu dou Se o arco tiver quebrado Eu dou Aí nem precisa dar mais Né pessoal Só tem que aprender isso aí Mas vamos lá E saia Davi Aonde quer que Saul O enviava E conduzia com prudência E Saul Pôs sobre gente de guerra E era aceita Aos olhos de todo o povo E até aos olhos Do servo de Saul Sucedeu porém Que vindo eles Quando Davi Voltava de ferir Os filisteus As mulheres De todas as cidades Israel Saíram ao encontro Do rei Saul Cantando E em danças Com adufes Com alegria E com instrumentos De música E as mulheres Tangendo Respondiam Umas outras E diziam Saúl feriu Seus milhares Porém Davi Os seus dez milhares Né Irmãos Eu não tava lá Pra ver Mas eu tenho a certeza Absoluta Que na hora Que o Saúl Escutou isso Aqui deve ter tremido Aqui assim Ó Tem gente Quando fica nervosa Eu tremo aqui Aí você sai De perto Na hora Que o Saúl Escutou Ah o Davi Voltando Da guerra E todo mundo Olha o guerreiro Ele é jovem Ele é isso Ele é aquilo O Saúl olhando Fala É Até que é um bom rapaz Né O cara é bom O cara é Até vale a pena Ter Aí de repente Aquelas mulheres Sem saber de nada Elas falam Davi Saúl feriu milhares Davi seus dez milhares Ai comparou Ai meu Deus Quando comparou O Saúl Aquele ódio Entrou dentro dele Tem gente que não pode Ser comparado Só sabe por quê? Porque ela se acha Melhor em tudo Melhor em tudo Comparou Ah Você está comendo Esse bolo Vê se está gostoso Esse bolo Aí a pessoa come Está mais gostoso Do que o da sua mãe Tá Falou Para ser sincero A minha mãe Faz um bolo Que arrebenta Ah pronto Então come o bolo Dela Seu miserável Hã? Você não gosta dela? Hã? Então agora Irmãos Tem gente que não aceita Ah eu estava Ah pastor Eu estava ouvindo Uma mensagem Nossa que mensagem Bonita Que eu ouvi Ih mas essa mensagem Eu já preguei Várias vezes Você nunca ouviu? Eu prego melhor Olha o sauzão É o sauzão Ainda não adianta Irmãos Você vê que O Saúl Ele não conseguiu entender Que existia Alguém melhor Do que ele E daí? E daí? E daí? E daí? Que existe uma pessoa Melhor do que você? E daí? Qual que é o problema? Qual é o problema? De ter uma pessoa Melhor do que você? Melhor do que eu? Qual que é o problema? Ah não Eu não aceito Aonde eu nasci Ali Ali Eu sou o top Ali eu sou o melhor Irmãos Tem gente Que é muito melhor Do que nós Tem igrejas Que são muito maiores Do que a nós E daí? E daí? Não Mas pode ser maior Mas deixa eu explicar Não Não explicar o que? Explicar o que? O que que tem que explicar? Porque agora Nós estamos disputando É isso? Está igual fazendeiro Contando cabeça? É isso? Quantas cabeças Você tem lá? Ai Não irmão Isso aqui não é contar cabeça Nós temos que levar As pessoas para o céu Então tem aquelas pessoas Que estão em evidência Aquelas que não estão Aquelas que já estiveram Aquelas que vão estar E daí? Qual que é o problema? A pessoa Irmãos Que não discipula Ninguém Ela tem muito Do Saúl dentro dela Ela tem muito Quer dizer Por quê? Porque ela não quer Discipular ninguém Por que que ela não quer Discipular? Ah dá de eu Discipular essa pessoa E ele se tornar Melhor que eu Ela se tornar Mais reconhecida Do que eu Ela se tornar Mais valorizada Do que eu Já pensou Você Discipular uma pessoa E a pessoa Falar assim Olha Você tem seus milhares Mas ele tem dez milhares Você fala Mas fui eu que preparei Ah fica quietinha Deixa eu conversar com ele aqui E tudo mais Irmãos Tem gente que não suporta isso Tem gente que não suporta Vive se comparando Começa a namorar Fala assim Pega um pedaço de papel aqui Com quantos você namorou? Anota aqui pra mim Mas pra quê? Que eu quero saber Quem é melhor Eu ou ele Eu ou ele Irmãos Isso é espírito De competição Isso é espírito De competição Fala não Olha Joga tudo isso aí No mato Esquecimento Vamos ser felizes Vamos parar Com isso daí Irmãos A hora que veio A comparação Aquela musiquinha Quebrou o Saúl Ô pastor Olha só Uma musiquinha Quebrar o Saúl Ei Saber se não tem Uma musiquinha Te quebrando também Irmão Saber Alguma coisa Que alguém fala Que faz você Lembrar o passado Ah Eu tava lá Ah Ela foi falar Aquele assunto Veio na hora Um déjà vu Eu comecei a lembrar Você tem que vencer Isso daí Irmão Você precisa vencer Isso aí Irmão Para com isso aí E daí Que falou Não Porque Foram falar logo Do finado Ele não é finado Não Ele tá vivo Finado Tá morto Tá morto Não tá Não tá Foram falar logo Da finada Que finado Irmão Ela tá viva Tá viva Já casou Vai ter filho Vai ter neto Para Para com isso Para Irmão Não adianta Você vai ter que vencer Essa musiquinha aí Você vai ter que vencer Essa musiquinha Não adianta Isso já aconteceu Isso tá acontecendo O Saul Ele não entendeu Ele falou Olha Deus está levantando Davi Talvez ele não fique No meu lugar Agora Mas ele vai ficar No meu lugar Um dia Qual que é o problema Qual que é o problema Eu tenho a certeza Eu tenho a certeza Que se ele ficar No meu lugar Outro lugar Deus terá pra mim Qual que é o problema Não teria problema nenhum Mas irmãos Tem pessoas Que até quando Pega uma foto O pessoal Estava tão bem Foi pegar as fotos E olhando foto Hoje Tá bom Hoje tirar foto A maioria das fotos Que a gente tira Quando a memória Fica cheia A gente faz o que Deleta Tem gente Que tem uma caixa Desse tamanho Que não deletava nada Tá tudo guardado lá Aí tem vez Que fala assim Ai Eu esqueci Como é que é a cara Do meu bisavô Aí vai lá Ver a cara do bisavô Tem algum problema Não tem Mas daí O bisavô Faz lembrar do avô O avô Faz lembrar do pai O meu pai Meu Deus Irmãos Quando toca Essa musiquinha Você tem que dizer Não Jesus Eu estou abraçado No Senhor hoje Eu quero o Senhor Eu preciso Do Senhor Na minha vida E quando você Faz alguma coisa Que uma outra Pessoa faça Não se compare Não se ache melhor Pra você Não sofrer Porque a pior Coisa que tem É o silêncio Quando ainda Alguém fala Alguma coisa Tudo bem Ah você viu Eu dei aquela mensagem O fulano Também deu Eu fui melhor Não fui Aí a pessoa Fica em silêncio E já respondeu Lógico que não foi Você pediu Mas por que Por que você pediu E quando Um gordo Olha para o outro gordo E fala assim Ai que gordo Né Olha que você já viu Olha como come Pessoa animar Eu comento E ele Irmãos Tá lá É só Olha Cabelo Tudo ali E fala assim Olha aquele cabelo Eu se eu tivesse um cabelo Daquele E a outra fala Se eu tivesse um pouquinho Do meu cabelo Estava feliz E assim pessoal Vão vivendo Com esse espírito Que não é bom Você tem que se preparar Para essa musiquinha Né Eu me lembro Que as pessoas faziam uma prova Aí de repente Eu estava estudando Tinha provas difíceis Né E tinha prova Que eu pegava E eu falava assim Nossa esse aqui O negócio foi salgado mesmo Esse aqui Agora tinha gente que não Quando via Tirava a nota baixa Eu fazia o que? Guardava a prova E aí irmão Foi bem? Ah não Estou com pressa Não Estou com pressa Isso é um orgulho maldito Por que que você não volta E tem a solidariedade Junto com os outros Que foram maus também E dizer Olha pessoal Vamos se abraçar aqui Que essa aqui A gente se deu mal Mas nós vamos se dar melhor Na próxima Mas o orgulho não deixa O orgulho não deixa Pessoal Esse que é o problema A pessoa Aí depois A outra não A outra ela tira dez Aí ela sai assim Olha Não quer ir embora Para casa Fica sentado lá Fala aí pessoal Foram bem? Como é que vocês foram? E tirou dez Tirou dez Quer comendar Não irmãos Nós temos que parar Com isso aí Jesus nos trouxe Para a casa dele Para transformar A nossa vida Tem gente pessoal Quando vai no casamento Toca aquela musiquinha No casamento Saúl feriu milhares Davi seus dez milhares Sua amiga está casando Você está solteirona Aquela musiquinha Fala assim Mas também para arrumar Uma tranqueira dessa Nem eu queria Aí o pessoal fala Mas ele é bonito É bonito Mas não é só isso que vale Não adianta ser só bonito E não adianta E ontem eu sei Esse cara aí Já namorou com as quatro Eu conheço Eu conheço Eu conheço a vida dele E ela pegou Foi Igual o cidadão está lá Não Mas eu não sei o que É a musiquinha que toca Vê o seu amigo se formando Recebendo o diploma O seu amigo Porque ele fez ali o ginásio Depois fez o colegial Depois prestou o vestibular Depois estudou quatro Cinco anos Aí ele vai pegar o diploma E você fala Também se eu tivesse um pai rico Se eu tiver Essa musiquinha que fica tocando Porque você ficou assistindo Seriado na sua casa Porque você ficou assistindo Sessão da tarde Porque você dormia tarde Para poder acordar tarde Depois Não pagava o preço O outro pagou o preço Aí essa musiquinha vem Ah, mas Isso daí Diploma Isso é mais um quadro na parede Você não serve para nada Eu tenho um primo Ele tem um amigo dele Tem um cunhado dele Que tem um pai dele Que tem um filho Que tem um irmão Tem três diplomas Não adianta nada Olha a musiquinha que está tocando aí Se eu não quero estudar Não estuda, irmão Mas não tira o valor dos outros Não tira Não tira Se eu não quero perdoar Não perdoe Mas não tira o valor de quem perdoa Não tira São musiquinhas Que o diabo tenta trazer Que isso Não tinha esse nome na época Na época do Joey Não tinha esse nome não É o bullying Tem gente que tem recordação No tempo do bullying ainda Guardou isso aí Para que guardar isso aí, irmão? Para que? Para que guardar? Eu lembro que eu tenho um amigo Eu não sei nem se ele vai me assistir Nesse programa Eu acho que Eu comecei a perder cabelo com 17 Ele com 18 E a gente sentava em uma mesa E ele fazia assim Olha E eu falava assim E aí, aí Não, vamos para um tratamento Irmãos, ele me levou para um tratamento Em Santo André Tinha um cara que tinha um líquido Parecia que ele estava colocando um maçarico na minha cabeça Tanto que queimava a minha cabeça E ele falava Olha, eu vou queimar o seu couro cabeludo O bubo capelar vai abrir E você vai ficar cabeludo Né? E eu e ele Irmãos Aquilo depois de queimar Ficava uma casca E a gente sentava lá No barzinho, na lanchonete No budeco E ele tirava as casas e falava Oi Oi Né? Hoje, irmãos Ele já passou a navalha na dele Né? Eu estou aqui Né? Irmãos Eu fiz um outro tratamento no cabelo Que o pessoal falava assim pra mim Ó Tem um repórter que vem aqui Lá na aclimação Quem conhece o Brito Júnior? O Brito Júnior fazia tratamento lá Você acha que deu certo pro Brito Júnior? Né? Você acha que deu certo pra mim? Né? Eu fico vendo o Brito Júnior na televisão Lendo O pessoal fala assim O Brito Júnior passou aqui hoje Eu falei Ai, tá nascendo o cabelo no Brito Júnior Eu ficava tudo feliz Né? Já renovava lá o negócio Falava assim Vamos fazer mais E vamos fazer Até que um dia eu fui num tratamento O cara falou Meu amigo Ou implante Ou deixa cair Foi mais isso que você tem pra me dizer Ele falou É só implante Ou deixa cair Não tem o que fazer mais Ele falou Onde já ficou liso Esquece Só se plantar Né? Irmãos Se alguém tocar aquela musiquinha Né? Davi Davi O Saúl Venceu milhares O Saúl Davi Seus dez milhares O outro tem cabelo Coitado do careca Irmão Isso tem que ser resolvido dentro de mim Isso tem que ser resolvido dentro de mim E outro, irmãos O problema não é só o careca Até o careca tava bom O duro é quando começa a falar Eu falei com o senhor careca Aí você já começa a ver Que o negócio já começou a ficar sério Recontrei uma mulher na rua Eu era pastor de Campo Grande ainda Ela falou assim pra mim Falou assim Pastor O senhor Pessoalmente O senhor é mais novo e mais magro O que que ela quer dizer? Que na televisão eu sou gordo Né? E velho Né? O que que eu vou fazer? Né? Irmão Quando você prega o evangelho Você tem ideia de quantas pessoas estão se assistindo Como é que você vai conseguir agradar todo mundo? Não tem como E aquilo começa a incomodar a pessoa E aquilo incomoda E aquilo incomoda Daqui a pouco tá trabalhando mal Tá vivendo mal Tá dormindo mal Tá descontando na família Tá descontando na família Né? E fica Daqui a pouco tá igual aquela personagem Não sei se você se lembra Ela falava Espelho Espelho Glória a Deus Você já tá alcançando a longevidade De 80, 90, 100 Olha que coisa linda Coisa maravilhosa Agora a pessoa não entende isso Ela não consegue compreender Irmão Se tem alguma musiquinha Que te incomoda Ô pastor Ô pastor Sabe o que que me incomoda Às vezes É onde eu nasci Eu sou uma pessoa Pastor Que eu acho que eu tinha que ter nascido Em Londres Porque os meus hábitos Eles são tão nobres Tem gente tem vergonha Você nasceu aonde Irmão Ah eu nasci ali É ali perto Você conhece? Né? Eu não entendi Tá com vergonha Irmão Você nasceu Aonde a tua mãe Deitou Não foi você Que escolheu Onde você nasceu Ou você dentro da barriga Mandou o código morse Pra ela Onde você queria nascer Não irmão Nós nascemos Onde nascemos E acabou Né? Eu digo lá em casa A Suzy Baiana Minha mãe é mineira O João Paulista E eu sou paulista E a Duda Sou matogrossense E o Vinícius Baiano Olha que coisa linda Juntou tudo no mesmo lugar E a Tabata É do Mato Grosso do Sul também Lá de Dourados Né? E daí? E daí? Né? E se amanhã Um querer casar Ou o outro querer casar E daí? Qual que é o problema? Irmão Tem que parar com isso São musiquinhas Que tentam nos destruir Que fica comparando Nossos filhos Com os filhos dos outros Os filhos dos outros Com os nossos filhos A gente com os outros Os outros com a gente A nossa igreja Com outra igreja O outro pastor Com esse pastor O líder Com outro líder Para com isso aí, irmão Para com isso aí Isso aqui que derrubou o Saul O Saul tinha que ter escutado Aquela musiquinha E ter falado Olha, o cara é bom mesmo Ele é bom mesmo A gente tem que admitir Que ele é bom Ele vai Ele vence os filhos teus Se a gente colocar Se a gente colocar Confiança nesse Davi Esse cara vai longe Tem gente que vai longe Irmãos E se você não entender isso Essa pessoa vai passar Por cima de você Se você entender E ajudá-la Vai ser melhor Para você E vai doer Muito menos Pode ter certeza Entenda isso Não deixe Nenhuma musiquinha Te incomodar Não deixe Porque quando eu falo Da miséria Tem gente que se incomoda Quando fala do dízimo Tem gente que se incomoda Por quê? Pessoa que é dizimista Não vai se incomodar Pessoa que é ofertante Não vai se incomodar Por que que ela se incomoda? Ela se incomoda Porque ela não resolveu Isso aí dentro dela Ela ainda não resolveu Isso dentro dela Mas chegou a hora de resolver Talvez alguém cante Uma musiquinha Para você E fale algo Que lhe critique E condene Já pensou? Cidadão vai Perde um pênalti Numa final A vida dele não acabou Por causa disso De jeito nenhum Deus vai dar Outras oportunidades Para ele Agora se ele guardar Isso no coração Aonde ele vai O pessoal fala É, mas aquele pênalti Que você perdeu, né? Se ele não aprender A resolver isso Ele vai sofrer A vida toda Tem coisas Que você tem que aprender Resolver Porque se você Não resolver Você vai sofrer Depois que você resolveu Você vai dar até risada Quando você escuta Essa musiquinha Ah, Davi Venceu dez milhares Saúl só milhares Esquece isso aí Estamos competindo não Vamos viver Para a glória de Deus Amém, pessoal? Vamos fazer essa oração Nesse sentido Vamos nos colocar em Então, vamos fazer essa oração Obrigado.